A Rádio Transcendental passa agora a apresentar, programa, Momento Luz, produção e apresentação, Priscila Dietz, psicoterapeuta integrativa e alquimista floral, apoio, espaço, grãos da Terra, terapias, telefone, WhatsApp, 11-979-699214. Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao nosso 43º programa aqui, Momento Luz. Na Rádio Transcendental. E hoje o nosso tema, o tema que eu selecionei aqui para a gente estar refletindo, compartilhando, é o tema, na verdade é uma pergunta, é possível ser feliz sozinho? Esse é um tema que eu tenho escutado bastante no atendimento clínico, nas pessoas que eu atendo, pessoas que estão passando por processos de separação, transição, mudança de relacionamento ou estão terminando um relacionamento mais longo? E aí trazem essa reflexão, esse questionamento acaba vindo de uma maneira ou de outra em algum momento que a gente está vivenciando e desperta uma série de questionamentos, de reflexões, de análise. tem pessoas que acabam decidindo ficar mais tempo sozinhas e aí começam a refletir, nossa, será que é possível isso? Será que eu estou me isolando? Ou será que eu estou fugindo de relacionamentos? Então a gente vai fazer aqui uma série de reflexões sobre esse tema. Eu vou trazer nove análises, digamos assim, para a gente refletir sobre esse tema de se é bom ou não é bom, se é saudável, psicologicamente falando, mentalmente, é saudável estar sozinho ou não é saudável? Então eu sou a Priscila Dietz, psicoterapeuta, terapeuta integrativa também, trabalho com várias técnicas terapêuticas para equilíbrio emocional, equilíbrio mental, equilíbrio nos relacionamentos, equilíbrio profissional, trabalho com algumas técnicas aqui presenciais no meu consultório em Perdiz, em São Paulo e também atendo online para todo o Brasil. Então as técnicas que eu trabalho atualmente são os florais alquímicos, florais específicos para tratamentos específicos de traumas, bloqueios ou algum tipo de desequilíbrio emocional. Então são florais específicos da linha Joel Aleixo. Uma outra linha de trabalho que eu atendo é a constelação sistêmica, constelação familiar. Eu trabalho apenas individualmente, atendo à distância, a qualquer lugar do mundo que você estiver, a gente consegue fazer uma consulta e é uma consulta individual, não necessita a participação de outras pessoas, apenas a pessoa que está constelando, apenas o paciente, a pessoa, o cliente e o terapeuta. E também atendo com realinhamento energético. Essa terapia é só mesmo presencialmente, porque eu atendo com várias técnicas das práticas integrativas no único atendimento. Também para reequilíbrio dos chakras, eu faço a medição do pêndulo dos chakras, trabalho um pouco com a reflexologia também e com algumas meditações guiadas para reequilíbrio do sistema nervoso central, do nosso... Enfim, eu também trabalho com o tarô alquímico terapêutico, gente. Então também é uma ferramenta terapêutica de acesso ao inconsciente. Assim como a constelação sistêmica é uma ferramenta para a gente acessar, não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com... É uma técnica terapêutica. Então o tarô alquímico também é uma técnica terapêutica, que foi até estudada e analisada também pelo psiquiatra, psicanalista suíço, o Carl Gustav Jung. Estudou essa ferramenta como a ferramenta da gente acessar algumas questões internas, alguns bloqueios, para a gente ter mais respostas para o nosso autoconhecimento. Também trabalho com o mapa natal do nascimento, ou seja, para a interpretação da nossa personalidade a partir do mapa natal. Então quem quiser saber mais sobre os atendimentos terapêuticos, as abordagens terapêuticas que eu trabalho, tem lá o meu site, que é prisciladitz.blogspot.com, tá bom? Tem o meu Instagram, meu Facebook também, Priscila Ditz, psicoterapeuta, e o meu Instagram, que é só Priscila Ditz, psicoterapeuta integrativa. Então, gente, como eu estava falando um pouquinho, vou deixar meu WhatsApp também, porque o pessoal que está ouvindo na rádio, ou está vendo no YouTube, não sei, mas eu sempre deixo no rodapé do texto lá do YouTube, mas quem está ouvindo no rádio, o meu WhatsApp direto é o 011-979-69-9214, 011-979-69-9214, ok? E o meu e-mail é prisciladitz, arroba gmail.com. Então, ser feliz sozinho, né, gente? Então, como eu estava dizendo, tem aquela música do Tom Jobim, é fundamental, é mesmo o amor, é impossível. Ele diz que é impossível ser feliz sozinho. Então já tem várias pesquisas que mostram, estudos que mostram que, na verdade, é possível sim. Então é possível a gente ser feliz sozinho. E tem alguns dados que eu trouxe também aqui para a nossa reflexão de hoje. De acordo com o IBGE, de 2005 para 2015, a quantidade de brasileiros que vivem sozinhos aumentou 10,4%, gente. Então é bastante. Aumentou de 10,4% para 14,6%. Então aumentou para 14,6%. 2005 era 10%, 2015 já elevou esse índice para quase 15%. E agora 2019, 2020 deve estar ainda mais crescente, né? Está crescendo constantemente. O que representa 4,4 milhões de pessoas que vivem sozinhas só no Brasil. Então a gente já percebe que isso é uma tendência mundial, essa questão de escolher estar sozinho. Por N motivos aí as pessoas vão estar optando. E, inclusive, na Inglaterra eles criaram o Ministério da Solidão. Então eles trouxeram esse tema como um tema para estudo, né? Como uma política pública, uma questão de saúde pública, né? Então eles criaram o Ministério da Educação, desculpa, da Solidão. Então deixaram subordinado ali algum ministério, mas ligado à saúde, à saúde pública. Então tem também uma projeção feita por uma instituição de desenvolvimento, uma instituição internacional que acompanha o desenvolvimento e o comportamento social. E ela mostra que até 2030, o número de casas com apenas um morador vai subir para 75% na França, 71% na Nova Zelândia, 60% na Inglaterra. Então assim, gente, imagina um país com 75% de casas do país que só tem uma pessoa sozinha morando. Então é um número muito grande. Então, como eu disse, eu trouxe o tema, né, para a gente refletir. Então quanto mais a gente estuda, mais a gente se aprofunda, mais a gente compartilha as informações e a gente tem um novo olhar sobre esse tema. Então é um tema que eu escuto muito no meu atendimento terapêutico, com as pessoas que eu atendo. A questão da solidão, então por isso eu trouxe um floral, que é um floral alquímico que eu trabalho, que trabalha justamente essa questão da solidão, que é o cacto. Então se a gente parar para analisar até a flor, né, o cacto, ele vive lá sozinho, isolado, geralmente em regiões muito secas. E o cacto, ele para gerar uma flor, né, para ele produzir uma flor, ele precisa ter muita força, ele precisa ter muita perseverança, né. Então quando a gente fala de floral alquímico, ele está extraindo essa força da planta, essa força da flor. E quando a gente ingere esse floral, a gente está ingerindo essa energia, essa vibração da flor, né. O floral, ele é uma vibração. O floral alquímico, ele é natural, 100% natural. Então ele é extraído de formas, é uma forma específica. Tem toda uma metodologia para a gente extrair o sistema, o laboratório que eu trabalho, que é o Joraleixo, ele extrai essa melhor energia da planta para você tomar. Então quando você toma um floral de cacto, o floral alquímico, ele está justamente trabalhando a sua força interna. Essa força que o cacto precisa ter para ele conseguir florir no sertão, por exemplo, é a mesma força que a gente tenta acessar essa autonomia, essa força, essa inteligência da flor que está ali, né. No floral a gente acaba tomando. Então o cacto, gente, é um floral alquímico que trabalha muito essa questão da sensação do abandono, da solidão, que está muito ligado aos nossos traumas de abandono, traumas de rejeição. Então eu tenho tratado bastante esse tema, pessoas que se sentem sozinhas, ou não se sentem capaz de reencontrar uma nova campainha, ou não sentem nem ânimo. Muitas vezes não tem o ânimo. Então a pergunta é, é possível isso estar errado? Então é um pouquinho que a gente vai refletir aqui hoje. No meu entendimento, gente, não existe o certo e o errado, né. Nós vivemos o livre-arbítrio, vivemos a nossa livre escolha. Então não existe o certo e o errado. Então por isso que terapia vai ser cada vez mais procurada também, porque no momento que você vive sozinho, por muitos anos, você precisa sustentar a sua capacidade de estar só. Ou estar só, sozinho mesmo, ou estar só na companhia de outras pessoas também é importante. Não necessariamente só quando você está completamente sozinho, mas também quando você está na presença de outras pessoas e você se sente sozinho. Então quem escreveu muito sobre isso, dentro da psicanálise, foi o Inicot, né. Então ele escreveu bastante. Tem um livro que ele fala sobre os processos de maturação, a capacidade de estar só. Muito interessante. Tem muita questão. Quem quer aprofundar esse tema, né. Uma pesquisa mais profunda sobre a capacidade de estar só, eu recomendo. Mas assim, muitas vezes as pessoas não querem, diferente de quem vai estudar essa área, as pessoas elas querem simplesmente se manter bem, ficar bem no seu estado emocional, no seu estado mental, ficar bem sozinhas, né. Então eu entendo que você está sozinho, você está solteiro, você está não se comprometendo com nenhum relacionamento no momento, não quer dizer, a gente tem que desconstruir um pouco, né gente, essa sensação de fracasso. Eu comento em alguns atendimentos que a gente vem numa sociedade que vai implementando isso na nossa mente, né. Desde criança a gente vai levando a acreditar que a felicidade está nos relacionamentos, né. Porque tem lá a princesa que encontra o príncipe, né. Tem a Barbie que tem o Ken, né. Tem o mocinho que encontra a mocinha. Então todas as histórias infantis, todos os contos, leva a gente a acreditar que é necessário estar vivendo um relacionamento para a gente sentir a plena felicidade. No entanto, quando a gente vai para a vida real, o que a gente vê? Que relacionamento é bom, mas também implica o quê? Implica abrir mão de muita coisa, implica aceitar muita coisa, ter que engolir muita coisa. Então relacionamento também implica muita dedicação e também implica sofrimento, né. Então quando a gente se relaciona, é inevitável ter algum tipo de atrito. O atrito, se não tiver atrito, não tem relação. Toda relação implica um certo nível de atrito, um certo nível de desentendimento, né gente. Até porque cada ser humano é único. Então não existe relação sem o desentendimento. Então inevitavelmente, em algum momento, a gente vai se deparar com essa situação de estar só. Então às vezes a gente planeja uma vida, né. Nossa, eu vou planejar uma vida, que eu vou ter uma pessoa para sempre. seguindo aquele modelo mental, né, do ser felizes para sempre. E muitas vezes essa fantasia, né, essa ilusão, ela não acontece, né gente. Até porque a gente vai crescendo e hoje tem muito conteúdo, muita informação que traz isso para a gente, né. Ninguém consegue suprir a falta do outro, né. Então aquela... Não existe ninguém que vai suprir 100% aquela sua necessidade. Não vai existir a pessoa perfeita, não vai existir a pessoa ideal. Tudo depende da forma como você olha, né, a situação. Então, no momento que a gente compreende isso, que não existe o perfeito, não existe o relacionamento perfeito, não existe a perfeição, a gente começa a aprender a lidar com o defeito do outro. Assim como o outro também aprende a lidar com os nossos defeitos, né. Então, um outro ponto, o primeiro ponto para a gente analisar aqui, a primeira razão, digamos assim, para a gente sustentar a nossa capacidade de estar sozinhos, né. O primeiro ponto é a gente ter tempo. Quando a gente está sozinho, a gente começa o quê? A gente vai ter tempo para nós mesmos. A gente ter tempo para olhar para a gente, né. Então, quanto mais a gente... Aquela velha frase, assim, da gente se apaixonar por nós mesmos, né. Se apaixonar pela nossa presença. A gente consegue observar isso desde criança, né. Tem criança que consegue ficar sozinha, brincar sozinha, se divertir sozinha, mas tem outras crianças que não. Então, essa capacidade de estar sozinho, né, de você ter tempo para você mesmo, para você decidir o que fazer, decidir o que comer, decidir para onde você quer ir. Sabe essa liberdade de você decidir sozinho o que fazer? Isso é algo que muitas vezes a gente não se dá conta, né. É uma libertação, né. Uma forma de você exercer a sua liberdade, que muitas vezes as pessoas acham, não compreendem, né. Fala, nossa, eu estou sozinho. E agora, vou fazer o quê? E aí não consegue lidar com isso. Aí vem a desânimo, né. A pessoa às vezes fica desanimada. Ah, não quero comer nada. Estou sem fome. Mas é justamente esse momento que você está sozinho, que é o momento de você aceitar a sua liberdade. Então, você ir de encontro a sua liberdade, você se permitir fazer e ser quem você quiser, né. Tem pessoas que acabam entrando num relacionamento e vai para um, vai para outro, vai para um, vai para outro, termina um, começa outro, vai emendando os relacionamentos e vive num relacionamento a vida inteira. Tem pessoas que vivem um relacionamento a vida inteira e tem pessoas que só vivem em relacionamentos. A pessoa não teve esse momento de estar sozinha, de conseguir viver sozinha, se permitir, se conhecer sozinha, né. Esse é um ponto importante para a gente aproveitar esse momento. Se você está nesse momento de estar sozinho, aproveitar esse momento. O item número dois é um ponto importante é a gente deixar o passado ir, gente. Assim, liberar as amarras que nos prende ao passado, liberar as âncoras, liberar os pensamentos do passado, né. Principalmente a questão da comparação. Tem pessoas que estão em novos relacionamentos e continuam comparando com relacionamentos anteriores. Tem pessoas que está sozinha, não quer um novo relacionamento. Por quê? Porque acha que não vai encontrar uma pessoa parecida, né, com aquele último relacionamento que ela viveu? Então, a pessoa acaba não vivendo o presente. Ou ela está comparando com o passado, ou ela está preocupada se vai achar uma pessoa parecida ou não. Então, assim, ela acaba não vivendo o momento presente dela. Ela não cria espaço interno para simplesmente sentir aquela alegria de estar sozinha, ou sentir aquela alegria de se desprender. Porque, gente, assim, toda a relação, por melhor que tenha sido, sempre tem o lado negativo, né. Sempre tem as situações. Então, sempre quando eu estou atendendo e eu começo, a gente começa essa investigação de olhar para o passado com um olhar mais crítico, né, e menos poliana, né, menos cor-de-rosa, sempre você vai encontrar pontos que você não gostava naquela pessoa, por mais maravilhosa que você achasse que a pessoa era. sempre vai ter os pontos que, de fato, você não enxergava, né, aquele ponto cego que a gente não enxergava e fica com aquela sensação de que aquela pessoa é a única tábua de salvação, é a única salvação, é a única pessoa ideal para a nossa vida. Então, gente, eu já desconstruo aqui. Tem até um outro vídeo que eu gravei há um tempo atrás que não existe alma gêmea, né. Então, essa coisa de alma gêmea a gente precisa desconstruir. não existe alma gêmea, nós temos um conjunto de almas afins, né, que a gente simplesmente sente uma afinidade, pode ser, não necessariamente tem que ser uma alma afim que é, que vai gerar um relacionamento amoroso. Pode ser uma grande amizade, pode ser uma mãe, pode ser um pai, pode ser um irmão, pode ser um primo, pode ser uma sobrinha. Uma pessoa, uma amiga que você tem um grande carisma é uma alma afim. Então, nós temos conjuntos de almas afins que a gente vai encontrando ao longo da nossa evolução, da nossa trajetória. Então, não existe uma única alma gêmea que você vai encontrar e vai satisfazer todos os seus desejos. Isso só, realmente, nos contos de fadas, né, gente. Então, não existe. Todas as pessoas vão ter algum tipo de defeito, todas as pessoas vão ter qualidades e defeitos, né. Todos nós somos um pacote com qualidades e defeitos. Não existe pessoa 100% perfeita, não existe aquela pessoa perfeita sem defeitos, né. Item 3. Quando a gente está sozinho, né, quando a gente está nesse momento de estar sozinho, a gente consegue fazer uma autoanálise mais profunda e tentar descobrir o que de fato somos nós, o que de fato nos preenche, o que de fato nos traz alegria. Porque muitas vezes, gente, a gente está no relacionamento e a gente acaba fazendo o que o outro, né. Às vezes, você tem uma pessoa que é mais, digamos assim, mais dominadora no relacionamento, você acaba indo seguindo o fluxo da pessoa. Então, você escuta a música que a pessoa gosta, você vai nos programas que a pessoa gosta, você sempre vai para a casa da família da pessoa, por exemplo. Sempre você acaba indo para a casa do amigo da pessoa. ou da mãe da pessoa. Ou do pai. Ou sempre você acaba sendo levado. E aí vai passando os anos, chega uma hora que você fala eu não decido nada, né. Eu atendo muitas pessoas falando eu não tenho a capacidade de decidir se nós vamos comer pizza de mussarela ou pizza de calabresa. Porque a pessoa sempre decide. E aí você entra naquela espiral de qualquer coisa. A síndrome do qualquer coisa está bom. qualquer sabor está bom. Qualquer música está boa. Qualquer coisa que você decidir está bom. Comece a observar, gente. Se vocês estão na síndrome do qualquer coisa está bom. Porque se a gente está nesse qualquer coisa está bom nós estamos perdendo a nossa capacidade de discernir. a nossa capacidade de deliberar a nossa capacidade de fazer escolhas a nossa capacidade de exercer o nosso livre-arbítrio. Então o nosso livre-arbítrio é para ser quando você vai se anulando você vai se anulando você vai se isolando e isso já é um começo de algo que algo não está bom. Uma hora esse copo ele vai encher. Uma hora essa insatisfação de tudo está bom qualquer coisa está bom uma hora esse copo enche, gente. E aí quando o copo está cheio é que a gente corre para procurar ajuda o que está acontecendo. Então observe se você está na síndrome do tudo está bom. Qualquer coisa está bom qualquer programa está bom qualquer música está boa qualquer filme qualquer um que você escolher está bom. E você vai dando esse poder para a pessoa conduzir a sua vontade o seu desejo o seu anjo ânimo gente ânimo vem da palavra ânima de alma então a gente precisa encontrar essa conexão com a nossa alma então a capacidade de estar só é também ter essa capacidade de estar feliz com a nossa própria presença até o próximo bloco a gente continua com os mais temos mais sete tópicos aí para a gente refletir juntos até o próximo bloco tchau tchau a rádio transcendental leva ao ar toda quarta às 21 horas programa momento luz produção e apresentação Priscila de ETS psicoterapeuta integrativa e alquimista floral apoio espaço grãos da terra terapias telefone whatsapp onze nove sete nove meia nove nove dois quatorze rádio transcendental aqui um outro mundo é possível se a gente quiser a mais holística das rádios a rádio transcendental continua apresentando programa momento luz produção e apresentação Priscila de ETS psicoterapeuta integrativa e alquimista floral apoio espaço grãos da terra terapias telefone whatsapp onze nove sete nove meia nove nove dois quatorze olá pessoal então estamos de volta aqui no nosso segundo bloco do nosso programa momento luz quadragésimo terceiro programa é possível ser feliz sozinho né o nosso tema de hoje e como eu estava falando né gente essa capacidade de estar só não é algo que a gente nasce tem gente que nasce com mais facilidade para adquirir essa capacidade tem gente que é mais difícil então realmente é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo por isso que muitas vezes no processo terapêutico é o que eu sempre digo nada substitui o processo terapêutico vocês podem assistir mil vídeos podem ler mil livros eu gravo vídeos já há algum tempo eu compartilho isso com as pessoas que eu atendo com outras pessoas que eu nunca atendi também que acabam me mandando mensagem que os vídeos acabam ajudando essas pessoas mas gente nada substitui um processo terapêutico por quê? você pode fazer um workshop de final de semana você pode fazer mil programas de autoestima de encontro do eu encontro da personalidade enfim mas nada vai substituir um processo individualizado terapêutico nada porque gente o processo individual é você e o outro seria o terapeuta buscando compreender você porque cada um é único cada história é única e mesmo que a história seja parecida com a do outro a forma que você você processa é só sua a forma que você interpreta a forma que você somatiza o seu psiquismo é único nunca será igual do outro então tem até uma frase do Freud que diz cada psicanálise é um cada análise é única uma análise é única não existe uma análise igual a outra por quê? porque não existe uma pessoa igual a outra a gente pode atender dois irmãos gêmeos idênticos univitelinos cada um vai processar de uma forma diferente as experiências de vida né gente então por isso que nada substitui eu trabalho com algumas técnicas terapêuticas que ajudam e muito eu tenho muitos muitos relatos eu tenho depoimentos as pessoas me agradecem e eu fico super feliz de poder contribuir nesse processo terapêutico da pessoa mas o processo terapêutico é dela sempre o processo terapêutico gente é seu não é do terapeuta então não dê não dê uma um poder digamos assim porque na verdade o poder é seu Jesus dizia a tua fé te curou então o terapeuta ele só media ele só dá o suporte para o seu desenvolvimento pessoal o mérito jamais é do terapeuta o mérito é seu o mérito o seu esforço de buscar um terapeuta de buscar se compreender mais de buscar o autoconhecimento o terapeuta ele só tenta te ajudar o bom terapeuta ele está ali para simplesmente te amparar nesse processo que é único individual então por isso que eu digo nada substitui um processo individualizado um processo individual terapêutico ok então voltando ao nosso tema de é possível ser feliz sozinho gente então como eu disse no primeiro bloco eu acredito que sim eu acredito que inclusive é uma capacidade a ser desenvolvida é uma competência a ser desenvolvida e muito importante quanto mais segurança para estar só você tiver melhora a sua relação com o outro quanto mais você fica bem sozinho quando você estiver num relacionamento vai ser um relacionamento mais maduro você tem mais maturidade emocional você tem mais equilíbrio emocional quanto mais capacidade de estar só gente mais segurança menos ciúme menos insegurança menos desconfiança então quando a gente fala nessa abordagem que eu estou trazendo a minha visão a minha análise essa capacidade de estar só é justamente você ter um amadurecimento psíquico um amadurecimento emocional de você viver plenamente um relacionamento a dois sem ser dependente do outro emocionalmente você criar a sua independência emocional para mim esse é o grande propósito da capacidade de estar só você ser independente emocionalmente então quando a gente está sozinho olha uma coisa importante que a gente também pode resgatar que muitas vezes é difícil num relacionamento com o outro você resgatar alguns planos você colocar em prática algumas ideias que você tinha então às vezes a gente tem vontade de fazer alguma coisa não faz porque eu tenho que sair sexta-feira já tem aquele programa na sexta tem o programa no sábado ah eu quero fazer um curso não consigo porque tem que fazer tal coisa então a gente percebe que quando você está num relacionamento isso fica mais difícil você colocar em prática tudo aquilo que você deseja que você gostaria as suas ideias fica mais você precisa para decidir fica mais difícil né gente um outro tema é que olhar que toda mudança eu até falei esses dias aqui no atendimento amales que vem para o bem é uma frase né bem ditado popular mas amales que vem para o bem gente não esqueçam dessa frase então às vezes a gente acha que é um fim do mundo que meu mundo acabou meu mundo caiu e muitas vezes a gente percebe anos depois pega uma situação que você achou que era o fim o fim uma situação que você há dez anos atrás você achou que você não conseguiria superar você olha dez anos depois você olha e vê como aquela situação não era tão grande como a gente imaginava né então olhar que às vezes tem situações ruins situações que a gente interpreta como negativa que na verdade é para o nosso desenvolvimento é para o nosso amadurecimento né para o nosso crescimento pessoal então mudanças também podem ser boas né podem surgir novas oportunidades você abre caminhos para coisas novas você abre caminhos para conhecer pessoas novas para novos projetos para viajar para conhecer outras pessoas outras culturas outras oportunidades né gente então quando a gente fecha uma porta com certeza uma nova porta se abre né a gente não pode esquecer disso e um outro item é não ter medo dos relacionamentos não se fechar por mais que tenha sido difícil gente o último relacionamento por mais que tenha sido traumático a gente não pode se fechar para os relacionamentos né a gente não pode se fechar fechar a porta para novas possibilidades por conta de uma experiência negativa então um dos propósitos da terapia é justamente reestabelecer a nossa capacidade de se relacionar a nossa capacidade de não ter medo de se relacionar a nossa capacidade de superar o sofrimento né superar o isolamento muitas vezes a gente acaba se isolando então um ponto importante aí se você está muitos anos sozinho um ponto importante é você encontrar essa resposta dentro de você se realmente você está sozinho por uma escolha né porque você está bem sozinho você desenvolveu essa capacidade de estar só ou porque você está buscando isolamento você não quer se relacionar com medo de se machucar novamente então são duas vias são duas formas de sentimentos totalmente opostas né gente então é importante entender isso é autoconhecimento é você entender ah e uma terceira via é você buscar uma pessoa desesperadamente para esquecer a outra ou para esquecer o seu momento de solidão então às vezes a pessoa nem tem ninguém na cabeça mas fica desesperadamente procurando outra pessoa para esquecer que está sozinha para não encarar a situação de estar sozinha acaba se envolvendo com pessoas negativas acaba envolvendo relacionamentos ainda mais complicados então gente observem o que está motivando o que te motiva seja para estar sozinho seja para encontrar uma pessoa nova seja para permanecer no relacionamento qual é a verdadeira motivação intrínseca qual é a motivação interna de cada um de cada um de nós então outra consciência que a gente tem que ter ah eu estou solteiro estou sozinho não tem nada a ver uma coisa é você estar sozinho e tudo bem estar sozinho e outra coisa é você estar solteiro às vezes a gente está acompanhado e está sozinho às vezes a gente está casado e está se sentindo sozinho então estar sozinho o sentimento de estar sozinho estou falando do sentimento a subjetividade do estar só é diferente do estar solteiro então o solteiro é uma escolha às vezes a pessoa está solteira e está se sentindo super acompanhado tem vários amigos tem várias pessoas conhece várias pessoas tem uma agenda super lotada e nunca se sente sozinho e muitas vezes a pessoa está acompanhada está num relacionamento longo e está se sentindo sozinho então se você está solteiro se sentindo sozinho se é essa situação de estar solteiro e sozinho precisa rever o seu olhar para você se apoiar nos seus amigos criar rotinas você ter um horário na semana para você ter um lazer para você fazer alguma coisa que você goste para você se dedicar a você fazer algo que você gosta e o que eu sempre digo gente eu atendo pessoas que eu sugiro fazer uma viagem sozinha a pessoa acha difícil viajar sozinha ir no cinema sozinha por que não gente por que não então assim a gente ainda vive uma sociedade que olha isso de uma maneira assim estranha mas não tem nada de estranho ainda bem que São Paulo é uma cidade que é mais ainda tem muito preconceito mas já é um bem mais aberta do que outras cidades do Brasil e que as pessoas a gente vê mais pessoas jantando sozinhas indo ao cinema sozinhas ou viajando muitas vezes sozinhas e hoje tem até agências de turismo agências de turismo especializadas em viagens de grupos de pessoas sozinhas pessoas solteiras então assim tem um monte de opção aí gente o importante é a gente desconstruir os preconceitos internos a gente ficar bem com a nossa própria com a nossa própria com a nossa própria companhia e aí um outro ponto que é o momento de realmente você buscar uma conexão com você mesmo quando a gente está no relacionamento às vezes você tem um ideal você tem um ideal religioso você tem um ideal de espiritualidade você tem um ideal de fazer algum tipo de prática de fazer uma viagem de fazer um retiro de fazer um momento com você mesmo que aí fica difícil quando você está acompanhado fica muito difícil é difícil encontrar uma pessoa que entenda por exemplo a pessoa quer passar um mês fazendo o caminho de Santiago de Compostela sozinha então muitas pessoas não aceitariam então quando você está sozinho você tem esse momento de se aprofundar dentro de você mesmo de você identificar quem realmente você é o que você realmente gosta de fazer como a gente tinha falado um pouco no primeiro bloco né gente então reencontrar essa sua verdadeira essência é fundamental para você sustentar a sua capacidade de estar só e aí quando você está sozinho também tem aquela oportunidade que pode aparecer de você estar aberto a novas amizades a conhecer pessoas novas então não se mantenha isolado né ou se você não quer conhecer ninguém novo tudo bem também né gente se você quer ficar sozinho se você curte estar sozinho ler um livro assistir filme então aproveitar a sua companhia tudo bem também né então acho que a gente tem que desconstruir agora nessa nova nessa nova fase da nossa sociedade essa exigência de que você tem que ter um relacionamento que isso é é vendido para a gente né como uma forma de que é sinônimo de felicidade você tem que ter um casamento emprego uma casa para ser feliz gente desconstruir isso né você tem que ser feliz com você mesmo né satisfazer a sua a sua própria alegria de viver né e o último item é que eu trago aqui a reflexão da questão da gente buscar a nossa o nosso equilíbrio né a nossa confiança em nós mesmos é buscar a nossa a nossa essência ser quem nós verdadeiramente somos né nos livrar dos preconceitos nos livrar dos julgamentos é então quando a gente quebra as caixinhas né gente quando a gente quebra os padrões é que a coisa vai é que a coisa vai realmente movimentando a mudança de comportamento ela vem a partir das nossas ações ela começa lá no pensamento vem para o sentimento e depois vai para a ação e isso vai movimentando a nossa mudança interna a nossa capacidade de ser feliz de estar bem com nós mesmos né de ser feliz com a nossa própria presença né digamos assim então eu sou a Priscila Dittes né não me apresinei no começo então eu sou psicoterapeuta terapeuta integrativa obrigada a todas as pessoas que estão acompanhando acompanhando no Instagram nas redes eu faço eu divulgo esse material gente com muito muito carinho assim com muito a partir de um de anos de estudos assim eu compartilho com vocês aquilo que faz sentido pra mim né então se fez sentido pra você então curta tenha o meu meu YouTube eu publico esse programa uma vez por semana publico na rádio vai ao ar na rádio transcendental às 21 horas e também eu publico no YouTube né então como eu acredito que compartilhando é o que eu compartilho nos meus atendimentos terapêuticos e eu vou deixar aqui compartilhando com aberta a todo o público aí que tiver interesse de saber mais sobre o seu autoconhecimento sobre a sua capacidade de se desenvolver né aquela alquimia interior e a gente transformar o chumbo em ouro né transformar o nosso lado sombra em potencialidades em virtudes então eu trabalho muito nessa via do desenvolvimento pessoal porque gente a vida não é fácil a gente tem que estar alimentando a nossa esperança né é nutrindo o nosso ser porque os desafios eles vão surgir sempre né os desafios eles vão estar sempre caindo na nossa frente a todo momento é o que eu sempre digo a gente sempre está ou vivendo uma prova ou vivendo uma expiação né então eu até algumas aulas que eu dou em alguns grupos que eu participo voluntariamente eu sempre falo ou a gente está provando né então ah eu sou calma então vamos lá vamos provar a sua calma ah eu sou muito paciente vamos provar a sua paciência ah eu sou muito tranquilo sozinho vamos provar então se você é tranquilo sozinho se você fica bem sozinho ou se você fica irritado se você fica nervoso se você quando você termina um relacionamento você acaba brigando com a sua mãe né ou brigando com o seu pai ou brigando com o seu irmão porque você terminou um relacionamento será que você é daquele tipo que desconta nas pessoas né porque uma frustração que você viveu então isso tudo é autoanálise né gente a gente buscar essa compreensão essa alquimia interna constante né esse autoconhecimento pra gente viver bem viver melhor viver mais pleno né de forma mais plena então meus contatos tem o meu o meu blog que é o meu site né que é prisciladitz.blogspot.com tem o meu instagram que é prisciladitz tem as minhas redes sociais o meu facebook que é prisciladitz psicoterapeuta e tem o meu e-mail prisciladitz.gmail.com e o meu whatsapp que é o 011 979 969 92 14 011 979 69 92 14 eu repito aqui porque esse programa eu gravo né e a gente vai ao ar na rádio então tem pessoas que não estão assistindo no youtube mas vai pro ar e também gente eu mantenho um grupo no telegram também que eu compartilho então é o grupo alquimize-se né no telegram então quem quiser entrar lá alquimize-se prisciladitz também eu compartilho algumas mensagens compartilho alguns e se você quiser enviar desculpa ok se você quiser enviar algum tema né lá no meu no meu canal do youtube prisciladitz psicoterapeuta tem vários outros vídeos nós estamos aqui no 43º programa então tem vários outros vídeos do programa momento luz cada semana eu trago um tema diferente um tema ou da saúde holística ou da saúde integrativa ou do autoconhecimento ou da psicologia ou do desenvolvimento pessoal sempre um tema pra gente refletir a nossa vida né o nosso comportamento as nossas relações pessoais interpessoais tá bom e no final do programa eu convido a todos sempre pra gente fazer uma reflexão fazer uma meditação né parar um pouquinho se você não estiver dirigindo se você puder fechar os seus olhos lembrando que meditação né mindfulness meditar é a atenção plena é realmente uma grande ferramenta de ajuste do nosso equilíbrio emocional do nosso equilíbrio psíquico mental e sempre deve ser usada né gente a meditação é uma prática reconhecida pelo ministério da saúde né como uma das práticas integrativas as PICS então é como se fosse um exercício quanto mais a gente pratica mais a gente desenvolve assim como a capacidade de estar só que é o nosso tema de hoje quanto mais a gente pratica essa capacidade de se manter sozinho mais a gente desenvolve essa habilidade mais a gente fortalece o nosso campo emocional então é quem quiser também conhecer o meu trabalho aqui em São Paulo com o realinhamento energético de chakras que eu também faço uma meditação guiada durante esse atendimento é um preço super acessível gente todas as terapias que eu trabalho assim são preços bem acessíveis inclusive eu tenho uma clínica social também que eu estou começando a recrutar algumas pessoas que não tem condições de fazer uma psicoterapia eu reverto esses atendimentos que eu vou atender pessoas eu vou reverter para instituições de caridade que eu já atendo que eu já trabalho e também sou voluntária e também sou doador então eu vou reverter alguns valores para esses valores da clínica social vou reverter para ajudar essas instituições e ao mesmo tempo ajuda as pessoas que não tem condições de manter uma terapia tradicional e tudo mais então vamos fechar os nossos olhos mentalizar profundamente respire fundo e mentalize apenas a sua respiração leve todo o oxigênio para o abdome respire fundo três vezes respire profundamente mentalize uma luz vermelha subindo pela planta dos pés percorrendo toda a coluna vertebral indo até o topo da cabeça essa energia vai fortalecendo cada centro de força vai reequilibrando todos os chakras trazendo uma sensação de força de coragem e de determinação e então mentalizamos uma luz azul que vai descendo do alto da cabeça até os pés essa luz azul vai trazendo uma sensação de paz serenidade harmonia e muita proteção então mentalizamos uma energia violeta que vai envolvendo todo o seu corpo da cabeça aos pés a energia violeta é a energia da transmutação então essa energia transmuta qualquer negatividade qualquer enfermidade e vai trazendo uma sensação de conexão com o seu eu com a sua essência com o cosmos com a perfeição do universo e assim mais uma vez encerramos gratidão por estarmos aqui mais uma vez gratidão muita paz muita luz e se Deus quiser nos encontramos num próximo né se Deus quiser nos encontramos aqui num próximo vídeo e todas as semanas estamos aqui às 21h na Rádio Transcendental ou no meu canal no Youtube Priscila Dites psicoterapeuta então desejo as melhores vibrações de muito amor muita paz muita luz pra você e todos os seus familiares que essa vibração adentre a sua casa e abençoe a todos gratidão até o próximo programa tchau tchau A Rádio Transcendental acaba de levar ao ar Programa Momento Luz Produção e apresentação Priscila Dites psicoterapeuta integrativa e alquimista floral Apoio Espaço Grão da Terra Terapias Telefone Whatsapp 11979699214 Música 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 Música